Lua cheia nos dias 10 e 11 de março também pode ser considerada super lua, de acordo com o criador do termo, e estará ainda mais próxima da terra. Se por algum motivo você não conseguiu ver a super lua de ontem, 09, não se preocupe, você tem mais duas chances nesta semana, hoje, 10, e amanhã, 11. Segundo o astrólogo Richard Noll, que cunhou o termo em 1979, uma super lua é qualquer lua cheia que ocorre enquanto a lua está a 90% ou mais de sua maior aproximação da terra, o chamado perigeu. Neste ano a maior aproximação será em 8 de abril, a 356.907 km de distância. Portanto, segundo a definição acima, qualquer lua cheia a uma distância menor do que 361.885 km pode ser considerada uma super lua. Ontem, 9, a lua estava a 358.413 km da terra. Hoje, 10, estará ainda mais perto, a 357.133 km. A partir de então ela começa a se distanciar. No dia 11 estará a 357.969 km, mas ainda dentro da zona para uma super lua. O melhor horário para observar o fenômeno é entre as 19h e 19h30, quando a lua está surgindo o horizonte a leste e prédios ao fundo nos dão uma maior referência de seu tamanho. Quem tiver binóculos ou telescópio pode usá-los para ver a lua ainda mais de pertinho. E se você quiser fotografar a super lua, siga nossas dicas para tirar a melhor foto possível com a câmera de seu celular. Se possível, use um celular com zoom óptico, como o AVP30 ou P30 Pro, Motorola Oni Zoom, Ipone 11 Pro ou 11 Pro Maxi Galaxy S20 ou S20 Ultra. Entretanto, uma câmera dedicada, de preferência com zoom óptico, é a opção mais recomendada. Música 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 Música